O que eu sonho é que todo mundo fosse esclarecido sobre o que é o direito autoral. É um direito complicado, difícil de arrecadar e mais difícil ainda de distribuir, que é a função do ECAGES. Quer dizer, o direito autoral é um direito de todos. Direito é direito. Vamos lá sonhar. É, Maitia Daniela, é o que eu sonho. Não, é, como é difícil, né? É complicado cobrar e complicado também liberar, né? Porque se eu, imagina, sabe, eu sinto que eu falo, a questão de que tem que se criar uma cultura aproveitando o ambiente da internet, que é uma situação muito perigosa que está aí. Porque ou você pode perpetuar esse esquema anacrônico que o Jean falou aqui, de que é uma gama cada vez mais limitada de produtores, meios de comunicação e tal. E aí já vai naquele papo que a gente falou sobre a MTV, a eleição de restar e tal, a coisa direcionada, entendeu? Enfim, e tu tem a grande gama de... que eu acho que a grande maioria dos artistas hoje, dos compositores, dos autores, principalmente, que estão usando o ambiente da internet. Então, tudo bem, no primeiro momento pode ser interessante ele disponibilizar a música dele, eles fazem isso, as pessoas baixam, né? Mas aí você começar a criar também a cultura do consumo, né? Eu acho, por exemplo, tem algumas questões complicadaças, por exemplo, a música é muito cara para baixar, falando da questão do download, no Brasil é muito caro, está restrito principalmente às companhias telefônicas, que também começa a haver um direcionamento conceitual para a coisa e não democrático quanto tem que ser, quando a partir do momento que você discute mídia, a gente tem um papel muito importante hoje, que é que tipo de mídia que a gente vai discutir. E o ambiente da internet está aí para a gente fazer uma coisa nova, né? Eu pensei a mão, um jeito também de fazer o CD, ficar mais barato, né? Acho que também a galera... O CD não! O CD é o... é, por exemplo... Eu acho que... Eu acho que... Deixa eu só falar um pouquinho, desculpa, 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 por favor. Porque assim, como é que você vai comprar um CD de 12 músicas e tal, custando a 3 e pouco cada música, sabe? Então, ou a iniciativa do próprio artista de colocar lá, distribuir a sua música, fazer o download, quer dizer... Tem uma série de discussões, você faz discussões, questões tributárias, né? Enfim, e o problema é que é o seguinte, cara, ninguém está discutindo essa jossa no Brasil. Ninguém. Ninguém. Sabe? Todo mundo corre para um lado. E ninguém quer discutir. Daqui a pouco... Eu sou a última ponta do negócio, entendeu? É que eu estou aqui como consumidor, sabe? Eu posso ir lá e baixar. Mas eu vejo isso como uma grande preocupação, vendo autores e tal, que sabe? Pô, eu entendo o processo, eu sei que aquilo... Sabe? Alguma coisa foi realmente se flexibilizar. Não só a questão do ganha-tom do autor, mas principalmente pela circulação da música, pela circulação da arte, porque isso pressupõe como informação, cara. Informação é um bem da sociedade. Mas pegando o que ele está falando, eu acho que é importante dizer assim, essa discussão toda não tem a ver apenas com o autor. A gente não pode ser egocêntrico o tempo inteiro de ficar discutindo só a questão do autor. A gente tem que discutir também a questão do público. A gente tem hoje no Brasil, agora, nesse momento, milhares de pessoas que estão adentrando uma nova classe social, que estão podendo consumir bens culturais. E essas pessoas sempre tiveram que engolir, goela abaixo de rádios, de grandes corporações midiáticas, de televisão, a música que os poderosos queriam que elas ouvissem. Então, no dia que a gente tiver a internet 2.0 em todo o país, para todo e qualquer ser humano, a gente consegue virar a página da discussão e entrar numa outra questão. Eu não acho que o autor deva ser abandonado. A questão do Jabá, quando eu falo que o ECAD é, de certa maneira, conivente com essa situação, é por causa da maneira como o ECAD arrecada, que é o sistema de amostragem. Então, assim, se o negro pega e investe muito dinheiro ali, naturalmente, pelo modo como o ECAD opera, esse negro vai receber muito dinheiro também. Quem não tem dinheiro, está fora do mercado. Mas isso... É interessante essa visão. Porque quando você generaliza, né, é legal porque você dá uma esgarçada na possibilidade e leva o outro lado a tentar entender o que te irrita. E eu acho isso fundamental. Mas é legal entender que no mercado as coisas valiosas, elas são valiosas. E as coisas que não são valiosas, elas mingam e desaparecem. É assim. Não tem outro formato. O que que acontece? Por que que não tem 30 autores bons pra caramba? Por que é difícil ser um bom autor? Porque você precisa fazer uma música bater. Eu, como autor, eu toco a minha música mil vezes. Mil vezes. Aí a minha filha diz assim pra mim, vamos brincar de farra, papai? Ela, meu papai, tá maluco. Aí eu entendo quando você fala que não é pra gente se concentrar no autor. Mas é assim. É a criação que vai gerar toda essa polêmica. Agora, quando um cara consegue, se um cara me olhar e quiser investir um milhão nos meus discos, nas minhas obras, é porque a minha obra vale um milhão. E se esse um milhão que ele investir, querido, se essa grana que ele investir na minha obra me gerar mais um milhão de direito autoral, é porque eu tive a capacidade de fazer a minha obra valer um milhão. Mas eu to falando de corrupção. E a gente... Não, não, não. Não tem nada... Não, mas sabe o que é? Olha só. Isso é mercado. Se a tua obra for boa e um cara chegar na tua, por isso tem que te oferecer um milhão pra lançar o disco no Brasil, o que você vai fazer? Não, uma coisa é lançar o disco no Brasil, querido. Mas é de jabá, uma prática corrupta. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A questão do jabá... A gente já conseguiu 50 mil uma vez, e a gente não conseguiu para lugar nenhum. A gente tentou comprar uns programas... O problema que é o seguinte, quando a gente fala em criação, a gente tem que ver o direito autoral, realmente, ele vai proteger o quê? Quem está inserido no mercado. Tem direito que o domínio exclusivo. Só que, aí que está, nem todo criador vai ser protegido pelo direito autoral. O direito autoral vai proteger uma parte dos criadores que está no mercado, que tem interesse do mercado. Tem toda uma gama de outros criadores, já se criava música antes de surgir direito autoral. Isso aí, a música é muito... Uma obra, né, Guilherme? Qualquer história de direito autoral. Então, a criação, você tem comparação coletiva, 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 para a gente poder criar... Obras coletivas, autopsiais... A gente só vai criar... Todo bom autor, todo bom escritor, ele lê bastante livro. Todo bom diretor de cinema, ele lê bastante filme. Acho que essa regra é bem básica. A gente só vai poder criar... Eu não acredito nisso, porque eu acho que, se tu tentares treinar a composição de uma música, se eu tentar, pelo menos, eu sei que eu não vou sair do lugar do livro. Eu acho que tem uma questão de dor, né, de talento. Todo mundo que ouvir bastante música vai ser músico. Mas eu vou dizer que todo mundo que faz música ouve bastante música. É, é... Claro, faz parte do negócio. Para eu poder ouvir bastante, para eu poder ter... Bastante, para eu poder criar, eu preciso ter acesso a essas obras. Entendeu? Qual que é o problema da questão da arrecadação e do download que a gente estava falando antes? O download, hoje em dia, é a prática. Dificilmente uma pessoa compra o CD. É mais fácil ouvir música por meio do download. O download não entra na amostragem do ECAD. O ECAD vai... As distribuições que ele faz de renda por amostragem vão analisar rádio. A gente sabe que rádio é um meio que não está ultrapassado ainda, tem seu valor, mas não é o principal meio de se ouvir música. Hoje em dia, o principal meio de ouvir música é a internet. Se a gente faz uma amostragem por rádio, a gente já... Está equivocado. Está equivocado, Guilherme. Hoje, inclusive, já vou estar adiantando aqui, se o Feria já me permitiu, está saindo esse mês de novembro a distribuição de novas mídias. Então, o que acontece? Websites, podcastings, silvocasting, eles encaminham planilhas do que está sendo... Planilhas de gravação, como encaminham as rádios. Mas essas também encaminham. Então, esse vai ser o meio de amostragem. É o que você está falando, né? E quando, por exemplo, existe a retransmissão de show vivo, a distribuição... A distribuição direta, são outros tipos de distribuição. Então, a distribuição vai ser diferenciada conforme o tipo de... Os próprios autores estão se desenvolvendo novas... Mas, assim, a determinação de como e quanto é o autor que vai determinar, porque ele é o dono exclusivo da propriedade, da obra dele, né? É, eu gostaria de só pegar esse link aqui para falar, quando a gente estava falando de... Comparando com outros países do mundo e tal. No Brasil, a gente tem uma Constituição, que é a Constituição cidadã, que determina... É um princípio de... Primeiro, de domínio exclusivo do autor. Só o autor pode autorizar um artigo 5º, em 6º e 7º da Constituição. É um direito fundamental do autor. Só ele pode autorizar ou não a utilização da sua obra, tá? Isso é um princípio que se baseia toda a... Porque isso vem recepcionado às convenções internacionais, né? Não, o princípio é que o direito autoral será protegido. Sim. O autor é um dos direitos fundamentais. Vamos mudar a Constituição aqui, por favor. Não, tá? Estar negando que isso é um direito fundamental? O direito do autor, não o direito do autor de... Autorizado, não. O direito do autor está... De gozados do fluido e utilizar a sua obra como bem é provérbio. Gente, a gente tem... Mas a gente vai dar bem isso. É o direito de cidadão de ir e ver, pronto? É... É, um pouquinho, um pouquinho. A gente vai acabar querendo avançar o... A gente vai falar pra gente falar um ambiente que já... A gente vai ter que estar... É que não. A gente vai ter que estar... A gente vai ter que estar toda. Ele é colocado a sua ação num antagonismo que não existe. Quer dizer, que é a partir da obra que se cria tudo e movimenta toda a cadeia cultural e que ele pode baixar o download, que o outro pode criar um audiovisual. Enfim, a partir daquela obra é que vai surgir tudo. Então, isso tem que ser priorizado. Uma dúvida que isso luta... E a partir disso... Eu preciso te cortar. Tá. Desculpa. Desculpa, mas eu tenho que se botar. O modelo é ficar assim, ah, que assim não, tem que falar. Olha só, gente. Eu tô aqui só me assando, né? O modelo é ficar muito educado. Tem que chegar já fazendo. Olha só, gente. O negócio é o seguinte. Enfim, né? Vai aumentar o acesso das pessoas na internet e tá tramitando uma lei, né? Um anteprojeto de lei que vai tentar regularizar tudo isso aí. Enfim, né? A partir do mundo está regularizado. Mas, afinal, o que pode mudar? Vocês não podem estar comentando sobre esse projeto de lei, que foi um pedido da Cade, mas nós temos um vídeo que explica um pouco para a gente. Roda aí. As mudanças para o E-Card serão operacionais. Agora, para os artistas serão fundamentais. Os artistas perderão o direito de decidir livremente sobre o uso das suas criações, que, sob o pretexto de recurso criativo, poderão ser modificadas por qualquer pessoa. Isso causará prejuízos incalculáveis para os artistas, que ainda poderão ter as suas criações, autorizadas diretamente pelo poder executivo, em determinadas situações. Essas mudanças da lei são muito prejudiciais a qualquer direito que os artistas e criadores têm sobre as suas criações. Olha, gente... Tá, gente... Tá, gente, então fala em quinta versão já. A gente não pode ser ditatorial, rapaz. É o ponto de contrário. Vai lá, 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 vai lá. Esse vídeo defende o ponto de vista do E-Card. No meu entender, e de toda uma cadeia produtiva, inclusive o MPB, é equivocado. Então eu convido todos a visitarem o meu blog. Isso aí. Tá lá, é só colocar a Gama Afra no Google, vocês vão achar o meu blog. Lá a gente tem artigos e links para o MPB. E escutem essa questão de maneira transparente. Isso aí, Amar. Que tá no passado, gente. Ninguém mais pode falar porque não tem tempo. Desculpa aí. Desculpa, eu sou uma pessoa muito má. Mas não dá. Gente, muito obrigada. Esse papo rendia milhões de programas. Valeu por todos terem vindo. Inclusive, pretendemos fazer mais. E falar pra internet. Vamos ler, vamos buscar informações sobre isso. Tchau, tchau.